Olá, bem-vindos ao FMP News, um informativo semanal da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Nossos destaques, 20 alunos da FMP viajam à Brasília em mais uma edição do Projeto Mobilidade Acadêmica. Seguem abertas as inscrições para o preparatório intensivo ao concurso do MP Gaúcho. Inap promove a arrecadação de donativos para os atingidos pelas enchentes no Estado. 20 alunos e alunas da FMP participam de mais uma edição do Projeto Mobilidade Acadêmica, desta vez em Brasília. Desde o dia 11 de setembro, o grupo visita as sedes dos poderes, participa de atividades como sessões no STJ e STF. Os acadêmicos são guiados pela coordenadora do curso de Direito da FMP, professora doutora Josiane Schuch, e pela professora Raquel Sparrenberger. A 50ª edição do concurso do Ministério Público está próxima. A FMP, responsável pela formação da maioria dos atuais promotores, oferece o curso preparatório intensivo para a reta final, presencial ou online. Matricule-se agora pelo site fmp.edu.br barra preparatório MPRS. O coordenador do curso, o promotor Marcelo Fischer, detalha como será a dinâmica. Será um curso focado e voltado para a prova preambular, com renomados promotores e professores da instituição que conhecem o certame e as especificidades da prova. É bom lembrar que a nossa prova é diferenciada em relação aos demais estados, já que é cobrado com certa profundidade portuguesa, bem como o penal e o processo penal. Então, tudo isso vai ser levado em conta para a formatação do curso. Será um curso de cerca de 11 e duas semanas, voltada para essa prova que se avizinha, Fernanda. A participação dos professores da FMP no 9º Congresso Jurídico de Vento Gonçalves, na Serra Gaúcha, nos dias 8 e 9 de setembro, foi exitosa. O doutor Rodrigo Brandalize esteve na abertura, representando a FMP. Na sequência, palestrou sobre cadeia de custódia. No sábado, o professor doutor Calil de Freitas versou sobre ativismo judicial e judicialização da política. A palestra final foi do professor Plínio Saraiva Melgaré, que abordou a temática da liberdade de expressão. A FMP, além de apoiar o evento e cumprindo o seu papel de instituição socialmente responsável, concedeu uma bolsa de 50% no curso de pós-graduação à distância. A sorteada foi Ana Paula Casagrande Dias, advogada em Bento Gonçalves. É comum a FMP estar mobilizada em alguma causa social. Desta vez, por iniciativa do NAP, estamos arrecadando donativos para as pessoas atingidas pelas enchentes geradas pelo ciclone extra-tropical. Há caixas de coletas nos andares. Você pode contribuir com roupas, kits de higiene pessoal e alimentos. Está aberto o edital de chamamento para a comissão eleitoral do Centro Acadêmico Sophie Stun, o CAS. Manifeste seu interesse até o dia 18 de setembro, com envio de nome, comprovante de matrícula e justificativa para o e-mail que está aparecendo aqui na tela. E, por fim, é importante você participar de atividades que rendam horas complementares para evitar a correria nos últimos semestres. Na agenda de eventos da FMP, há múltiplas opções. O FMP News fica por aqui. Bons estudos, um fraterno abraço e até semana que vem.